Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Vou esperar aqui meus camaradas Saindo do pedágio na Rio Teresópolis Rolé de verão Rolé dos motos filmadores de Rio de Janeiro Vou esperar aqui o Marcelo, que pagou o pedágio pra galera aí Beleza Partiu galera Fiz Red 1000 Fiz Red 1000, Raibuza e Explorer 1200 Todos os tipos de moto aqui, só faltou uma naked Radar Agora, como eu sei que a gasolina vai dar, que eu completei o tanque agora há pouco Eu vou esticar um pouco mais as marchas Eu não vou botar a minha antena na quarta-pipa Porque o Marcelo aqui, na minha frente Tá com a dele levantada, entendeu? Eu vou ficar atrás dele aqui Até deveria colocar, mas é chato demais Agora atrás do Henrique Henrique Krauss De Raibuza É, agora eu vou botar aqui a parada E aí E aí E aí E aí E a moto tá o bicho, cara As régenas boas demais pra estrada Ela tá gritando muito, cara Tá muito alto o barulho aqui, vocês não tem noção Aqui tá ruim, tá cheio de carro na frente Esse cara aqui, pô, querendo ir pro meu lado Aqui é complicado, galera Aí, esse carro branco aqui Colando sempre o joelho na carenagem, galera Isso é importante Às vezes a moto salta, literalmente, cara Você sai do chão numa depressão Você tem que tá bem grudado Eu tô de terceira, não tô passando a quarta De propósito Pra moto ter mais retomada Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a galera que está me seguindo aqui. Aqui já é o quiosque do Alemão, é na frente. Na verdade é a casa do Alemão, desculpa. E aqui tem radar aqui perto, não sei aonde. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a minha preocupação, na verdade. No rastro da Rayabusa. Aqui o rastro da Rayabusa. Tchau, tchau. Voltando para o Rio de Janeiro. Agora a minha moto pulou. Cara, tem um radar aqui perto. Agora que é o perigo. Eu sempre perguntei duas multas no passado. Tchau. 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 Agora que eu me lembrei Vamos acelerar um pouquinho Vamos ao passo a passo Chega agora a linha vermelha Valeu galera Até o próximo vídeo falando moto Um abraço Se inscreve no canal Fui